Presidente da República, o governo, a total atenção para o UNTL, a tosse a Universidade Regional Nº 1 em Sudeste Asiático. Seu estado de Zezer Amozorta, Atolia, Iraknei, a foi em participação da existência da Universidade Nacional Timor-Loroceca, UNTL, em Badala-Ruanulo, Resinhado, Sestanei. O governo, a total atenção para a Universidade, a refere também a UNTL, a única universidade estadunidense, onde o governo precisa tal incentivo, onde moderniza o sistema ensino-nebedia, a tosse a UNTL, a Universidade Regional Nº 1 em Sudeste Asiático. A Universidade de Noroanulo, Resin, houve pelo menos 40 mil estudantes para a população timoroniana, boa-te... e significa o l值as, a gestão, gestão, todo o e-win. e ao uso do governo, para dar o matem de Eglutão, para juntar as infraestruturas de Eglutão, para dar o incentivo material do professor Zirin, e o incentivo para o equipamento, para o modernismo, para o sistema de ensino. Portanto, quando ele se lembra, Artina, ele tem que mostrar que nos conhecemos, que nós conseguimos melhorar a instituição, que nós conseguimos melhorar a instituição, que nós conseguimos melhorar a instituição e o equipamento que nós conseguimos melhorar. E o Estado tem que concentrar a minha atenção para sair da universidade, a nível regional, o ranking será para a volta do Sudeste Asiático, não é belha, não é fiel. Reitor, o NTL Hatete, será que continua o esforço para resolver o problema que é a Universidade de Hasoro, não é só que modernize o NTL e ensina o aprendizagem. Os problemas, sempre há problemas, no entanto, se a velha pare, também há problemas, tem que resolver problemas e tem que ter visão. O NTL é no plano estratégico 2021-2030, a AME sempre aposta para levar, a turnê, o processo, a aprendizagem, a modernização, a ensino, a pesquisa, o serviço comunitário, a infraestrutura, pronto, a AME reconhece que a AME precisa investir na infraestrutura, porque a cidade universitária, a AME, não é, então precisa, a AME, não é, não é, então precisa, a AME, não é, então a faculdade de engenharia, depois a AME, não é, então a AME, não é, então o governo do Japão, deve construir edifícios, que é fura, que tem, ou há vitórias fura, que tem, então a faculdade de agricultura, a TINAR, tem o projeto de fome, quando vai, laboratório integral, a faculdade de ciência exata, devem sair, e a processo tem direção, e a Nelaran, a Rahuela, fula Nelaran, ou dezembro, e se assina o contrato, a TNVLAU, construção para o Instituto Nacional Linguístico, que é o projeto de novo, que irá, é limitar lá, com a existência do NTL, e batida em rua Nulo, ou Ressinat, mas bem, a universidade refere-se em frente ao problema Balun, Liuliu e a infraestrutura básica, nome da biblioteca, equipa cobertura, GMN.